Salve, salve, pessoal! Aqui é Rafa Barreiros, seu preparador vocal. Esse é o Canto do Zero, um canal de canto e técnica vocal com aulas gratuitas e análise de cantores do mundo inteiro pra você. Você sabe que a gente tá fazendo uma série especial da Diana Ankudinova. Essa cantora é incrível e me pediram muito pra fazer a música Rechenka. Então vamos fazer essa música agora e ver o que a Diana tem pra nós hoje. Que incrível, cara! Não dá pra não comentar já no começo. Ela já entra fazendo Yoda, ele diz... Quebrando. Lógico que ela faz isso com controle. Isso é muito lindo porque ela consegue fazer um clima muito bonito, muito soturno, mas ao mesmo tempo muito intrigante. E também ela consegue usar esse grave incrível que a Diana tem. Por isso que ela é tão famosa, não só por ser uma grande cantora, mas por ter esse grave incrível na voz. Ela já começa destruindo tudo. Muito bom! Ouviram o Yoda? Não, 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 não. A dalesha A dalesha A dinamarca A dalesha Da a pobre stationed A определю Da não Muitas Oh, meu Deus! Cara, que incrível que é essa cantora. Eu acho que a gente tem que comentar não só da questão vocal dela, por ela ser uma contralto pura, um registro de contralto, e ter essa voz incrível no grave, com as técnicas que ela usa, usa muito yodel, e também vai para a voz de cabeça, tem gente que acha que ela não tem agudo, ela tem agudo, ela tem acesso agudo, mas o mais incrível dela são os climas que ela consegue criar com as músicas, com a performance, ela tem uma performance ancestral, é uma performance muito visceral, isso me atrai demais, ela consegue fazer a gente ficar arrepiado toda hora aqui. Oh, meu irmão! 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 dela extremo, ela não está no extremo do agudo da voz dela, mas ela está usando esse recurso de ir para o agudo e depois fazer esses glissandos para criar imagens eu acho que nisso ela é muito forte, ela é uma criadora de imagens na mente da gente a gente vai criando imagens figuras, cores sons e quiçá cheiros vocês ouviram os yodelings? yodelings só para quem não sabe o yodel é usado de maneira ancestral em muitas culturas isso existe em muitas culturas na terra, não existe só na Europa Central e se espalhou dali para outros lugares existem em várias culturas isso de maneira milenar eles já existem aí e ela usa muito bem essa coloração com o yodelings rápido fazendo a gente entrar inclusive na questão do ritmo ela inclusive usa o yodelings dentro do ritmo criando uma imagem e criando uma sensação rítmica com a gente e a gente fica meio o que está acontecendo aqui? uau, todo mundo vamos ver essas notas? essas notas estão aqui na segunda passagem da voz masculina que combina com a segunda transição das contraltos porque as contraltos estão fazendo as mudanças de áreas de transição da voz junto com os tenores então ela está usando na transição que seria um si 4 um ré 5 e um ré bemol 5 lembrando que eu uso dó 4 como dó central muito lindo vau Meu Deus Que coisa maravilhosa Vocês viram no final Que ela faz Num momento o iodel Sem uma nota Necessariamente afinada Ela usa só apenas com um som Pra criar esses elementos Na cabeça da gente Eu adorei essa música Talvez de todas as músicas Que eu tenha feito aqui Da Diana Ankudinova Essa tenha sido a música mais arrepiante Mais impressionante De como ela consegue usar Elementos pra criar Uma figura Uma sensação No coração da gente Se você também gosta Da Diana Ankudinova Coloca aqui nos comentários Me manda mais músicas dela E também de outros cantores Se você ainda não se inscreveu no canal Se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações Pra você receber os alertas Dos vídeos que eu posto aqui No Youtube Então a gente se vê na próxima Até mais Tchau Tchau Tchau